Olá, meu nome é Célia Marques, aqui é do canal Mão Boa Pra Plantar. Hoje eu vou mostrar essa planta aqui extraordinária pra vocês. É uma planta que é muito conhecida pra quem gosta de fazer chá, muitas pessoas que usam ela para emagrecer, que é a chapéu de couro. Dá uma olhada. A chapéu de couro, a planta, essa folha dela, ela cresce bem grande. Aqui ela tá bem pequenininha. Dá uma olhada. Eu retirei essa muda com raiz de tudo, lá da casa do meu pai. Lá tem um lago, um laguinho, e que cresce essa planta aqui com abundância, cresce bastante, e eu estou cultivando ela no vaso. Como ela é uma planta que nasce em banhado, ela nasce em beira de rio, lugares alagados, ela é uma planta aquática. Então, eu estou cultivando ela na água. É lógico, trocando a água dela sempre pra não vir ter criador de mosquito da dengue. E olha só como ela está linda e desenvolvida. Quando eu retirei a muda, veio com esses dois galhos aqui. No caso, tinha a folha do chapéu de couro. Eu retirei, fiz o chá. E olha só, já nasceu uma nova haste com uma folha logo em seguida. Essa planta, ela dá umas flores maravilhosas. Maravilhosa, umas flores bem bonitinhas, brancas, umas flores delicadas, né? E olha só, como está linda a sua folha. Ela vai crescer bem maior do que essa, que ela cresce grande. E as suas folhas, folhas, flores no caso, elas dão no verão e na primavera. Olha só, essa planta chapéu de couro, eu faço muito chá com ela. Ela é uma planta medicinal, né? Mas vale muito a pena cultivar ela, porque ela é linda. Ela dá umas folhagens bonitas, umas flores maravilhosas. E ela é excelente pra infecção de urina, pra combater resfriado, pra baixar pressão, problemas na bexiga. Meu marido, por exemplo, ele teve tumor, né? De bexiga. E ele auxilia no tratamento, utilizando o chá da planta chapéu de couro. Então, quem teve aí câncer de bexiga, ou está no processo de tratamento, como o meu marido, é excelente estar, né? Utilizando essa planta aqui tão maravilhosa, que é o chapéu de couro. Porque combate os tumores relacionados com o câncer de bexiga. Então, está aqui, ó. Estou cultivando. Vou estar mostrando pra vocês se ela está desenvolvendo bem, né? Pra vocês irem acompanhando aí. Conforme ela vai desenvolvendo, eu vou mostrando. É a primeira vez que eu estou cultivando ela na água, né? Mas parece que está dando um ótimo resultado. E com isso eu vou mostrando pra vocês. Então, está aqui. Se você quer ter uma muda de chapéu de couro, né? Dá certo, sim. Bastou ponhar na água. E ir trocando a água. E de vez em quando, né? Ir adubando com adubo líquido, né? E vai ter o seu chapéu de couro sempre perto de você. Pra você fazer um chazinho quando você estiver precisando. E fora que ela é maravilhosa. Ela é super ornamental, né? Se você gostou, compartilhe. Que ajuda aí o canal a crescer. Até mais!